E ontem as Forças Armadas enviaram ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório técnico da fiscalização do sistema eletrônico de votação relativo às eleições deste ano. Segundo o relatório, abre aspas, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento, fecha aspas. No documento, são apontados possíveis ajustes técnicos que podem ser feitos, como a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos também representantes das entidades fiscalizadoras. Em nota, o TSE informou que as sugestões vão ser analisadas. A nota também diz, abre aspas, as eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos, fecha aspas.